Fala galera, beleza? Eduardo Braz aqui na área, sejam muito bem-vindos ao canal Eu Jogo no Gol Hoje é dia de teste de campo e a luva que eu testei dessa vez é da minha coleção, é a Ninja Soccer Armor Sim pessoal, uma das luvas que eu mais gosto e eu fui pro jogo com ela, já fiz 3 jogos e vou mostrar pra vocês, tá bom? No vídeo de hoje eu vou mostrar apenas o primeiro jogo que eu fiz com ela, mas os próximos que eu já gravei eu vou postar pra vocês ao longo dos dias Mas eu vou mostrar os melhores momentos do primeiro jogo, da estreia da minha Ninja Soccer Aí depois eu vou comentar pra vocês o que eu achei da luva e como ela ficou depois de 3 jogos, beleza? Então eu vou deixar vocês aí com o vídeo, foram uma hora e meia de um futebol bastante intenso, de muitas defesas, de vários gols também E é isso pessoal, fiquem ligados aí, depois a gente vem falar da luva Roda o vídeo aí, vai! Roda o vídeo I live my life on the run I say I'm not given off I may be living alone But I still believe in love In a similar way I feel like Losing my conscience Traveling for days without my Knowledge of provenance Through all my life you caught me Oh, and again Through all my loss You said we could start again But I'm a renegade of your love But I'm a renegade of your love But I'm a renegade of your love Woo! Throughout my life you caught me I renegade 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 O que é isso? 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 Been on the streets a few months I'm trying to pick myself up I may be living alone But I still believe in love And although my flaws Had dragged me down on the cool This night I'm still kicking around Then I saw you Back before my time Was short and no Through all my love You fought me a renegade Through all my loss You said we could turn again But I'm a renegade of you Oh, 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 oh Oh, oh, oh But I'm a renegade of you But I'm a renegade of you Tchau E aí, gostaram do vídeo? Muito bem gente, então agora eu vou falar para vocês o que eu achei da luva Bom pessoal, não é porque a luva é minha Mas assim, eu senti muita segurança com a luva Não é apenas eu quem digo, não sou apenas eu Todo mundo que comprou essa luva me falou a mesma coisa A luva passa muita segurança Vocês sabem que eu tenho diversas luvas e que eu gosto assim de luva robusta E eu tenho luvas assim com robustas, com proteções de dedo Luvas caras Eu tenho a Adidas Ultimate, a Predator Ultimate Que é a luva da Adidas mais cara do mercado Ela também tem proteções de dedo, ela tem o corte flat E assim, essa luva aqui, ela me passou, digamos, até mais segurança Do que essa Adidas Ultimate para mim Entendeu? Por quê? Por quê? Primeiro porque o corte é maravilhoso Eu fiz esse corte, eu quis esse corte Esse corte dá muita segurança E depois porque o látex é sensacional gente Muito gripe, uma durabilidade também muito boa Vou falar para vocês o que eu achei aqui do látex Como eu já falei, o látex é muito bom Como que a luva está depois de três jogos Vou tentar mostrar para vocês nos detalhes Os arranhões que nós temos aqui Esse dedão aqui aconteceu no último jogo Que foi ontem Onde eu peguei um gramado sintético bastante ruim Ele deu uma arranhadinha aqui no dedão E mais um pouquinho aqui na área de abrasão Que é própria para isso mesmo A área de abrasão foi feita para proteger a palma Então tem um pequeno arranhãozinho aqui A outra palma Vamos ver como ela está Também está muito boa gente Tem aquele arranhãozinho aqui nessa área E tem um arranhão no dedo do meio aqui Apenas Vamos ver se dá para ver no vídeo Acho que dá né De resto A palma está muito, muito boa gente São três jogos de gramado sintético E uma durabilidade sensacional gente Eu posso garantir para você Você comprou uma luva dessa Você pode jogar Muitos Vai te durar muito tempo gente Não é aquela luva descartável Que você joga um mês e a luva rasga Entendeu? A construção dela está muito boa O conforto Como eu gosto de luvas com proteções de dedo Essa é uma luva que não Não fica ruim na mão Ela fica confortável Mesmo com as proteções A forma com que ela é construída Ela não fica apertada na mão Então eu gostei muito Joguei com ela com proteções todas as vezes E só posso dizer que foi muito bom Muito bom mesmo pessoal É uma luva É uma luva completa Eu diria gente É uma luva que tudo que eu preciso está aqui Eu Eu Eduardo Brás Eu jogaria tranquilamente Uma final de campeonato Com essa luva Uma final de copa do mundo Com essa luva Sem problema algum Eu posso dizer para vocês Beleza? Se você gostou da luva e quer comprar uma Eu vou deixar o link aqui embaixo Para você comprar Se você não é inscrito no canal Se inscreve no canal Para ajudar a gente Deixa aquela curtida Que é muito importante Comenta aí embaixo também O que você achou da luva Beleza gente? E é isso Se você não segue a gente no Instagram Corre lá Eu jogo no gol É o nosso Instagram Segue também a Ninja Soccer Ninja Soccer.oficial É o outro Instagram Fechou? Vejo vocês então No próximo vídeo Tchau! Tchau!